Fala galera, saudações do canal do TORSELF, pessoal dando continuidade a nossas aulas de otimização do Windows 7 Segue aí mais um passo, uma dica bem interessante, tá bom? Pra você que quer liberar mais memória no seu Windows aí, deixando ele um pouco mais rápido O procedimento é simples, a gente vai lá no ícone do Windows, vai editar serviços Ó, primeiro ícone aqui, tá com uma engrenagem, cliquei, ele vai abrir essa tela pra gente, tá? Isso aqui são todos os serviços do nosso Windows, tá? Alguns, obrigatoriamente, você tem que deixar ativado, tá bom? E outros, você pode deixar no manual, tá? Então assim, é bem simples, eu vou citar aqui alguns serviços que você pode deixar no manual sem problema nenhum, tá? Por exemplo, cliente de rastreamento de link distribuído Aqui, ó, estão vendo aqui que tá no automático? Certo, você pode deixar ali no manual, simples, clicou com o direito Ó, aqui onde tá, tipo de inicialização automático, deixou no manual Ok, estão vendo que mudou? Próximo, auxiliar de IP Aqui também, ó, cliquei duas vezes Tipo de inicialização automático, pode deixar manual Próximo item Windows search Vamos lá no final, na letra W Tá aqui, ó, automático Posso deixar no manual Tudo isso vai liberando um pouco mais de memória RAM no seu computador, tá? Próximo, spoiler de impressão No caso, se você não tem impressora, tá? Vamos ver se a gente acha ele aqui Aqui, ó Spoiler de impressão, cliquei duas vezes Manual Aplicar, ó Estão vendo? Configuração automática de VLAN WLAN, desculpa Vou procurar ali na letra C Aqui, ó Tá aqui, ó Cliquei aqui, já tá no caso no manual Mas se tiver automático, você pode deixar em manual, tá? Então, isso aí, galera Assim, são cinco itens que eu listei Que você pode deixar no automático Sem problema nenhum Mas, é, há ainda outro serviço que você também pode desabilitar, tá bom? É só você ler com calma aí e ver o que é importante pra você ou não Foi importante? Pode deixar no automático Não tão importante? Pode deixar no manual, tá? Tudo isso vai liberar mais memória RAM pro seu computador E, consequentemente, deixar o seu Windows 7 mais rápido, tá bom? Espero que tenham gostado, galera Se puderem dar uma curtida nos outros vídeos do meu canal Tem bastante dica interessante, tá bom? Espero que tenham gostado Um grande abraço, galera Fiquem com Deus Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau